E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. No outro vídeo a gente falou sobre Invasão Carminha, a nossa Sol e Lua 4, como vai ser a chamada, e a gente tem algumas imagens aí de distribuidoras e tudo mais, não sei nem se isso legalmente deveria estar na internet, mas tá no Google, a gente tá aqui mostrando. A gente tem a box ali com os decks iniciais na qual estrela o Komoo e o Hydreigon. Eu falei que esses pokémons não eram nada, tipo assim, vendáveis, achei assim e tudo mais, mas agora que eu vi a arte deles mais próxima, cara, tá muito bonita a arte deles assim no deck, pode ser até que venda. Na lateral ali eu não consigo ver basicamente o tipo do deck, mas o deck do Hydreigon chama alguma coisa Destrutivas e o deck do Komoo chama alguma coisa Ons Retumbantes, Ons, entendeu? Alguma palavra que termina com Ons Retumbantes. Basicamente é isso. E a gente tem também as imagens dos Triple Packs em altíssima qualidade aí já mostrando que vão ser as numerações Sol e Lua 54 e 55, respectivamente, mostrando o Lucario. E temos também o Decidueye. Ambas cartas são reprintes com artes novas. O Decidueye é o mesmo que veio na Sol e Lua 1 e o Lucario é o mesmo que veio na Sol e Lua 3, Sombras Ardentes. Bom, a gente tem aqui também a Crise Invasion, as pré-releases, as promos, né? Pra quem vai jogar esse torninho de pré-lançamento da coleção, espero eu que uma semana antes de 3 de novembro, né? Aqui no Brasil também, se tudo der certo, bem organizadinho, bem feitinho. Aí nós vamos ter ali Raiochu de Alola como promo, Salasli como promo e aí começa o erro, na minha opinião. Aí vem Red Rock e vem Red Steel. A gente não tem o Red Eyes e a gente não tem o Red Gigas. Elas são ruins? São ruins, mas pelo flavor, entendeu? Pela fanbase, será que não era a hora de ter jogado, já que todas saem nessa coleção? As quatro promos, Red Gigas, Red Eyes, Red Shield e Red Rock? Tá. Colocaram o Raiochu? Ok, ótimo o Raiochu, mas terem dividido aí pra mim que foi esse negócio. Na minha opinião, o Raiochu e a Salasli são as duas melhores promos dessas aí. De preferência, se você puder pegar, pegue o Raiochu, porque ele é bonitão, né, cara? E tipo, pra você que coleciona promo, você tá ferrado igual eu, você vai ter que pegar uma de cada, cada uma vai ter uma numeração exclusiva e as artes são sempre bonitas e tudo mais, basicamente é isso. Agora a gente tem ali as latas, né? A Mysterious Power Team, né? As latas que são respectivas à coleção só em Lua 3, onde a gente vai ter o Necrozma GX, Hollow GX, mais uma vez, né? Ainda bem. E a gente vai ter também o Marshadow. O Marshadow, cara, tá passando a ser o Pokémon do Pokémon TCG mais fotogênico. A carta dele pode ser que não seja tão legal, mas, meu, toda a arte ele tá legal. Agora ele tá dando um chute, mano, na carta. Tipo, isso é muito louco. Na outra carta ele tá dando um Shoryuken e agora ele tá dando um Tatsumatsu Eppuku Yaku. Aquele golpe do Yuki, ele sai girando ali, que o povo falava que era o ataque das corujas ou o Tektekturugen, não, chama Tatsumatsu Eppuku Yaku, que é, obviamente, o que o Marshadow do GX tá fazendo a carta dele aí de arte promo da lá. Então temos aí Necrozma, Marshadow e Ho-Oh. Muito bonito as três cartas GX aí, as promos. Alguns produtos foram cancelados de Pokémon TCG e outros foram adiados. Cara, eu não sei o que pensar disso. A gente tem o Landores e o Genesect Battle Arena Deck. Esse deck servia pra alguma coisa? Não, ele não servia pra nada. Ele tem uma arte promo ali da Delinquente, que era bem interessante. Ele foi totalmente descontinuado e ninguém tem plano nenhum de lançar ele. Nem a galera do Expandido tá querendo isso, nem a galera do Standard. E provavelmente eles estão muito ocupados com muitos produtos que eles viram que são mais relevantes. A Loma Raichu Figury Collection. Esse daí eles terem adiado, eu fiquei um pouco chateado porque eu coleciono as figuras, eu acho legal, eu acho bonitinho. Esse daí eles passaram pra março do ano que vem. E aí o Metagross, meu amigo, o Metagross ele chora, porque mais uma vez a gente tem Tapulele Pin Collection atrasada e agora a previsão é pra dezembro. Dizem que teve um chaveirinho ali de celular que foi produzido junto com o pin da Tapulele. Estão falando que o problema é por conta desse pingente. Então o pingente tá ali, ele foi produzido de uma forma errada, vai ter que ser produzido de novo, isso vai demorar aí até chegar aqui, blá blá blá. Chegar aqui não, né? Chegar lá nos Estados Unidos, aí vai demorar mais ainda e só conseguem lançar o negócio em dezembro. Bom, se for lançado nos Estados Unidos em dezembro, isso aqui chega no Brasil quando Deus quiser, vulgo a Copag. Então eu não sei quando que isso aí vai chegar pra nós. Ou se como atrasou lá e a Copag já tinha começado a produzir por aqui, talvez saia próxima a data de lançamento. Pode ser que sim, talvez. Vamos pensar positivo. A graça é que essa Tapulele promo que vem nesse produto é aquela que bate e move os danos. Então ela comba muito com o Necrozma GX e o deck de Metagross GX sofre muito pela falta dessa galerinha aí. A gente teve foto já da Elite Trainer Box chegando na casa do pessoal da Shining Legends porque eles adiantaram a data desse produto. Então, pelo Poké Center, quem compra pelo Poké Center, quem comprou pela Amazon já recebeu esse produto. Então a gente teve diversos spoilers aí antecipados porque Elite Trainer Box vem com aquele libretinho onde a gente tem a arte ali, né? Mostra a arte de todas as cartas da coleção. Então a gente conseguiu ver todas as cartas da coleção hoje. Bom, nós temos melhores imagens da Ultra Beast GX Premium Collection, que é aquela que vem com o Play Match, carta Jumbo, um bocado de booster, carta promo exclusiva, blá, 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 blá. Basicamente, a carta importante desse produto é a Senhorita Feromosa. A gente conseguiu ver que a Celestina vai vir do tipo metálico na carta, vai vir no mesmo tipo ali da Cartana. E a Feromosa que não dava pra ver nada, agora a gente viu. E a gente conseguiu ver que ela é muito roubada, tá? Ela não vem no booster, tá? Da Sol e Lua 4, a Invasão Carmin, mas ela vem nesse produto exclusivo, que vai deixar esse produto ser muito caro. Vai ficar cheirando ali aquele ar, vai dar aquele ar de... Ah, qual o nome do menino Neymar mesmo, cara? Caramba, Salamence, a caixa premium lá do Salamence, que viu o Mega Salamence, Salamence Spirit Link, Salamence X. A Feromosa joga muito. Vamos ver o spoiler dela, então. Pokémon do tipo grama, básico, 170 de vida, ela é uma ultra biche, ou ultra criatura. Cara, vocês já pararam pra pensar isso na loja? Ó, e aí, você tem outra criatura? Ó, você tem outra criatura aí pra passar? Tô montando um deck de outra criatura, cara. Eu não sei se vai dar certo essa tradução de ultra biche pra outra criatura, cara. Esse negócio vai ser meio difícil isso daí, viu? Bom, ela tem um ataque, o mesmo ataque do Latius X. Com uma energia de grama, ela tem a First Rage com 30 de dano. Se você for primeiro, você pode usar esse ataque no primeiro turno. O que deixa você com duas opções aí de ficar usando ataques no primeiro turno, né? O Latius, ele foi reprintado, ele tá aí como promo no formato. Então, você pode montar um deck ultra rápido aí de, sei lá, se o seu oponente tem apenas um Pokémon no banco, você faz algum rolê muito louco e que você consegue matá-lo. Talvez, é uma ideia muito idiota, mas talvez funcione esse tipo de deck. Vamos seguir que essa carta é boa. Duas energias de grama, ela dá o Cruel Spike pra 60 de dano. E o Pokémon ativo do seu oponente está confuso. Ok, mas o Espion GX já tá dando trabalho e deixando confuso. Então, não dá pra subestimar e falar que esse ataque da Feromosa GX é ruim. E o GX dela, Build GX, né? Duas energias de grama, 50 de dano vezes pra cada prêmio que o seu oponente já pegou. Então, o seu oponente tá ganhando o jogo, falta só dois prêmios pra você ganhar, falta alguma coisa pra ele ganhar e ele não consegue ganhar nesse turno. Que pena, você vai chegar lá com duas energias de grama e vai bater 50 vezes cada prêmio que o seu oponente pegou. Como todo bom Pokémon de grama, a Feromosa tem fraqueza a fogo, nenhuma resistência e um de custo de recuo, o que é curioso, porque é um Pokémon super rápido. Talvez ele deveria ter tido um custo de recuo gratuito, mas vai entender quem faz esse rolê das cartas aí. Tem que ter paciência. Outra coisa interessante é que, finalmente, lá no Japão, eles vão receber essa arte que a gente tem das latas aí, de Sogalil, GX e Lunala. E lá eles vão receber pra quem comprar essa coleção aí, né? A 5 vai receber uma promo do Garbodor. Aquele Garbodor da Soilua 2, esse que joga, tá? Não tem diferença nenhum do efeito. A diferença é que essa arte é extremamente linda, ele tá muito bonito, esse Garbodor promo, cara. Nossa, esse trem tem que vir aqui pra nós no Brasil. A Copag tem que produzir isso aí, dá pra gente isso aí de alguma forma. Copag, lá no Japão, eles estão ganhando carta por comprar box. Dá carta promo pra gente quanto comprar box também. E daí que os Estados Unidos não dá? A gente aqui dá. Aqui é Copag, pô. Copag, bate o pé aí, vai, dá essas cartas promo pra nós, pra quem comprar box, que vai ser louco. O Magic já faz isso. Traz isso pra nós no Pokémon também, que vai ser legal. Bom, nós temos a maletinha da Shiny Legends, que é aquele negocinho de metal. Quando eu trouxe esse aí de viagem, o meu amassou todo no negócio e deu tudo errado. Eu fiquei bem triste. Mas, se você cuidar e o seu não amassar, pode ser que seja legal. Vai ter três cartas promos exclusivas, o que é um must-have, pra você que é colecionador. Uma Lachias, um Lachios e um Pikachu. O Pikachu é o mesmo que vem no kit do... Do Like Rock contra o Alolan Raichu, tá? Só que no kit ele vem com uma arte toda chapada, sem nada. E dessa vez ele vem com aquele Galaxy Holofoil, aquela coisa muito bonita. Como esse Pikachu tem uma arte bonita, ele holográfico com certeza vai ficar bem mais bonito. Vamos ler agora o Lachios Chrome. Ele é psíquico, tem 720 de vida. Básico com duas energias em colores, ele dá o Breakthrough pra 30 de dano. Esse ataque causa 30 de dano a um dos pokémons do banco do seu oponente. Só isso. Uma double pra 30, 30. Depois, por uma energia psíquica e duas em colores, ele dá o Lagoon Flight pra 70 de dano. Não sei. Parece que o Tapococo tá bem melhor do que você, viu, Lachios? Ainda tem um de custo de recuo. Temos ali a Lachios também do tipo psíquica com 100 de vida. Habilidade Flight Support. O seu Lachios não tem custo de recuo. Mas não adiantou nada, né? O Tapococo tá batendo um bolão em cima desses caras aí. Uma energia psíquica Mist Gale pra 30 de dano e você cura 30 de um dos seus pokémons do banco. Não, os dois são muito ruins. Esquece, cara, tem adesivo nesse negócio. Vem papel, vem lápis. Cara, é um produto bonito. Mas eu acho que isso aí jamais vem pra nós porque é muito, muito difícil produzir essa latinha aí metálica desse jeito com essa lancheirinha, esses negócios de papelaria. Eu acho que isso aí tem que ser importado, nem pode ser produzido. Então eu acho que é por isso que a Copag deveria passar longe desse produto. Eu acho que, por exemplo, a Copag deveria trazer pra nós a Premium Pokémon Premium Trainer XY Collection. Só que é outro produto que infelizmente eu acho que vai ficar de fora, viu, pessoal? Agora que eu vi a imagem dele real, o lançamento dele tá pra dia 17 de novembro e agora a gente tem preço e ele vai custar 100 dólares. Caramba, tio Sam, mas vem tipo dois boosters no produto? É uma caixa? Por que custa 100 dólares? Bom, ele custa 100 dólares porque se você se esqueceu ele vem com 14 cartas garantidas, todas elas ultra raras, full artes, blá, 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 blá. Ele vem com o Girash Bomb, full art, o que descarta energia especial. Ele vem com o N, full art, com uma área diferenciada. Shining X, secreto. Ele vem com Mega Camerabit, full art, Red Rock, full art, Mega Sharpedo, full art, Edge Slash, full art, X, que já foi até rotacionado, Maníaco de Feitiços, Ferreiro, full art, Karen, full art, Delinquente, full art, Shauna, full art, Shauna, e aí, Shauna, abraço, Dark Integral. Tem Flair Grant, full art, essa aí também é meio bonita, e também temos o Ivelto, o X, full art, que tá jogando o formato, a gente até esqueceu dele, mas tá jogando. Basicamente ela vem num negócio de você guardar cartas, então ela vem num material meio premium, então você vai poder guardar suas cartas ali, essa box da XY, vem sleeves dentro dela, vem essas 14 full arts aí, já reveladas, vem o código online pra você ganhar, vem dois sets de dados ali, vem algumas deck blocks meio random ali, não deve ser uma coisa tão importante, mas é um produto muito premium, é um produto que tem um acabamento muito legal, eu acho que pra Copag trazer isso, ela teria que trazer esse produto em outro acabamento, e aí ele tem que custar mais barato, porque essa caixa, ela tem cara de ser muito legal. Tá que tá desatualizado, XY, a gente já tá em só e lua, mas, sério, é um negócio muito legal. E querendo ou não, as cartas que vem nelas são o best of da XY, então faz todo sentido, são cartas promos extremamente lindas. Agora que eu vi as informações desse produto, eu espero estar errado, tá pessoal? Eu não tô gorando, eu espero estar errado, mas parece que pela estrutura desse produto, não é o tipo de produto que a Copag vai trazer pra nós não, tá? Infelizmente. Mas dia 17 de novembro é um must have, é basicamente muito próximo aí da data de lançamento da Sol e Lua 4, eu não sei se tá muito certo eles lançarem esses produtos muito próximos, mas a galera lá que tiver dinheiro, né, com 180, 190 dólares, tá comprando esse produto, tá comprando uma box da coleção nova e tá ficando feliz pra caramba. Aqui a gente espera um pouquinho, mas quando chegar essas cartas promo aqui, eu espero ter uma de cada uma delas aí, porque elas são muito, 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 muito bonitas, tá bom? Bom, galera, é isso, eu encerro aqui o nosso Drops TCG, agora vocês estão totalmente atualizados, pelo menos, se você conseguir lançar tudo isso no final de semana, vocês estão totalmente atualizados, eu tô pensando em colocar o Drops TCG numa data fixa, tá bom, aqui no canal, então se você quiser dar um feedback aí de qual dia, porque eu acho que esse trem de quando sair uma notícia lançar o vídeo não tem necessidade, você quer, porque eu vou te contar uma coisa, você não vai morrer se você souber o spoiler de alguma coisa dois dias depois, você fica vendo informação das cartas aqui no Drops TCG com três, quatro, às vezes seis meses de antecedência, isso não vai mudar, você não vai ficar uma pessoa despreparada por pegar essas informações dois, três dias depois, eu acho que o Drops TCG tem que ser duas vezes na semana, eu não sei se coloco um no meio da semana e um no final de semana, eu acho que isso seria a melhor coisa, mas eu vou deixar pra vocês aí colocarem como feedback as datas, assim a gente coloca o Drops TCG fixo, se teve alguma notícia, a gente vê em conta, se não tiver nenhuma, simplesmente não tem o Drops TCG, não tem motivo pra acontecer, e se não acontecer, você já sabe, é porque não teve nenhuma novidade, mas a Pokémon Company tem um dançado novidade pra caramba, o povo lá, o japonês, são muito loucos, os caras com a cartinha, eles, mano, é tipo quando, deve ser tipo aquela galera que compra uma impressora 3D, sabe, os caras tem uma impressora de carta, fala, mano, vamos imprimir mais cartas, vamos imprimir mais cartas, vamos fazer mais negócios, vamos fazer uma miniatura, vamos fazer uma moeda, vamos fazer tudo, vamos fazer sleeve, tudo, mano, o que ia ser muito louco, né, mano, eu também queria ter uma impressora dessa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse Trops CCG, não esquece de deixar o seu feedback sobre qualquer novidade que você gostou mais aqui, vamos transformar esse vídeo em um fórum pra gente discutir e tudo mais. Bom, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço, brofistas brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera, valeu demais e até a próxima. Uh! I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like a snow Listen to you, hold me Don't you know That I just wanna be with you Ah-ah-ah